Quem de vocês quer ver os primeiros filhotes dessa reprodução 2024 separado, desmamado dos pais? Pois é, pessoal, já começamos a individualizar, jogar os filhotes lá na voadeira e convido você para assistir até o final desse vídeo que eu vou mostrar todos os filhotes que a gente tirou até aqui nesse início de reprodução, tá certo? Já tem filhotes de branco, de amarelo mosaico, de amarelo, de vermelho, enfim já temos aí pelo menos quatro cores para a gente estar mostrando a vocês, tá certo? Mas antes de mais nada, pessoal, se você ainda não me conhece me chamo Luiz Neto, sou criador proprietário do Canario Recife, pessoal Aqui, pessoal, procuro desenvolver conteúdos voltados para a criação de canário alimentação, reprodução, campeonato, muda, depende, enfim tudo o que for do mundo da canaricultura a nutrição, a gente abrange aqui, tá certo? Então, se você é um amante da canaricultura um amante das aves em geral te aconselho, pessoal, se inscreve aí no nosso canal, tá certo? Ativa lá o sininho para a gente estar recebendo as atualizações diárias de todos os nossos conteúdos, tá certo? Lembrando, pessoal, tem uma playlist bacana exclusiva sobre a reprodução nesse ano de 2024 passo a passo, a gente está postando lá, tá certo? Provavelmente, esse é o décimo primeiro vídeo da nossa playlist e eu tenho certeza que você vai gostar de todo o conteúdo Vamos lá, vamos ver filhotes sei que vocês estão ansiosos, estão me perguntando demais para ver os primeiros filhotes então eu vou mostrar para vocês agora como é que os danadinhos estão vamos ver Tá aí, pessoal, os primeiros filhotes de branco alguns ratados às costas aí, detenadas dos pais os pais arrancaram as pulmagens dele para fazer uma nova postura mas é assim mesmo já, já, 15, 20 dias já estão completinhos aí, tá certo? Então, pessoal, tá aí, ó os primeiros filhotes os filhotes que me agradaram muito bico curto, olhinho redondo uma postura, um tamanho agradável para um filhote então vamos ver o que é que vai dar, tá certo? Logo abaixo, pessoal, tem os primeiros mosaicos mosaicos, amarelos, mosaicos todos eles em linha Marte, tá certo? já uma quantidade maior inclusive, pessoal, esses filhotes aqui a gente já deu banho, acredita? botei aqui, ó na porta, aquelas banheirinhas de acrílicos danadinho no 31º dia de vida já vieram aqui todos tomaram banho, tá certo? e é isso aí mais abaixo, pessoal, tem alguns amarelos na verdade, três amarelos uns amarelos muito bonitos olha aí, pessoal, como é que tá eita como é que tá tem até umas penas melânicas deixa eu abrir aqui pra lá pra vocês verem como é que tá na formagem dele uma formagem menina mas bem amarelinha uns amarelos bem interessantes tô gostando demais, tá certo? inclusive, pessoal deixa eu aí falar pra vocês o que é que a gente tá inserindo de alimentação alimentação extrusada, tá certo? aqui é a extrusada branca da proteína natural e branca tô fornecendo para todos tá certo? tanto para os brancos como para os mosaicos e também para os amarelos qual é a diferença? a diferença tá lá dentro tá bom? o que é que a gente faz? eu coloquei a farinhada úmida todo dia nesse caso aqui com o pigmento que é a luteína tá certo? os amarelos mosaicos ainda não adicionei o pigmento nem os brancos dos brancos não há necessidade então assim vou tentar unificar a alimentação para isso aqui farinhada úmida como vocês estão vendo extrusada tá certo? vou tentar e vez ou outra a gente bota uma pistezinha misturada lá na farinhada úmida um petisco um couve e assim vai vamos ver os vermelhos aqui são os três primeiros vermelhos tudo assustado ainda na verdade esses vermelhos tá aqui deve ter umas três horas tá certo? tá aí os três vermelhos esse aqui pessoal eu coloquei até deixa eu tentar fixar aí para vocês uma correção no dedinho dele porque ele nasceu com o dedinho para frente aquele dedinho que normalmente fica para trás ele está direcionado para frente tá vendo lá? o que a gente fez? a gente colocou uma prótese que já existe uma prótese tá certo? para corrigir então essa correção fica lá mais ou menos uns 15 dias essa correção vai estar lá para tentar ajustar tá certo? tá assim são os primeiros vermelhos mesma coisa a gente dá aqui já natural e vermelha também da protem tá certo? e lá dentro farinhada úmida com cantaxantina então é isso aí os primeiros vermelhinhos já no desmano e aí o que é que vocês acharam dos primeiros filhotes? lembrando pessoal a reprodução só está no começo tá certo? os passarinhos ainda vão mudar muito daqui a dois meses vocês vão ver que eles já fizeram uma leve transformação e quando for lá no sexto meio de vida eles vão estar igual os pais bonito e elegante para quem sabe estar concorrendo mais no concurso então é isso meu povo vídeo simples vídeo curto vocês viram aí nossas primeiras aves tem uma média já de 30 filhotes na voadeira tem bastante filhotes aqui ainda para separar e como eu falei reprodução só está no início se Deus quiser reprodução vai ser como a gente planejou até o final do ano tá certo? espero de coração que vocês tenham gostado desse conteúdo se você gostou pessoal não esquece deixa o like é importante demais para o canal tamo junto meu povo até o próximo vídeo forte abraço a todos